É por isso que todo mundo quer comprar no Paraguai, é a diferença de preço. Aqui é muito mais barato que no Brasil. Vamos aqui na Nissei, referência em tecnologia, qualidade japonesa. Preço, vocês não vão acreditar nos produtos mais desejados pelos brasileiros. Muito mais barato aqui na Nissei, bora. Um produto que todo mundo tá querendo comprar, amor. Videogame. Vamos começar pelo preço aqui do PS5. Então a gente tem modelos aqui a partir de 515 dólares. Isso dá aproximadamente 2.600 reais. No Brasil, você vai conseguir essa mesma versão, no mínimo, numa promoção por 3.300 reais. São 800 reais de diferença. E qual é a dica que eu dou pra você que vai comprar PS5? Alguns modelos vêm com jogos, outros sem jogos. A diferença fica na faixa dos 50 dólares. Então se for um jogo muito concorrido, procurado, como FIFA ou como Call of Duty, eu acho que vale a pena você comprar já com um joguinho. E dá preferência também pros modelos que vêm com dois controles. Próximo da lista agora, celular. Olha só que legal. Aqui na Nissei, o legal é que você consegue ter tudo exposto com relação a celulares. Então todos os modelos, todas as marcas. Você tem lá a parte de Apple, aqui você tem a parte de Xiaomi. E o que a gente vai fazer? Vamos pro setor da Apple, porque é lá que os brasileiros amam a maçã. Então aqui você vai ter Macbook, vai ter iPhones. Vamos começar aqui, ó. O Macbook, eu tenho aqui o mais baratinho, uma versão que provavelmente deve sair de linha, que é o Air 2020. Ainda chip M1. Ele tá 775 dólares aqui. Então a gente tá falando algo em torno de 4 mil reais. No Brasil, no mínimo, no mínimo, você encontra esse modelo por 6, isso se for em mercado livre, algo desse tipo, ou 7 mil nas lojas oficiais e revendedores da própria Apple no Brasil. Vamos pegar agora um iPhone. Olha lá, pessoal. Está aqui, ó. iPhone 15 Pro Max de 256. Esse é o mais procurado e o mais vendido. Saindo aqui, 1.230 dólares, a gente tá falando aproximadamente 6.500 reais. Enquanto no Brasil, a gente tem, em uma busca rápida, começando aqui, ó, a partir de 7.800 reais. Se for parcelar, vai passar de 8 mil reais. O próximo da lista, eu separei uma mochila da Case Lógico, que ela tem 25 anos de garantia, pra carregar meus equipamentos de trabalho. Chegou a hora de eu substituir a velhinha. Gente, a velhinha não é a Gisele. Ela não vai ser substituída, tá? Ela tá aqui filmando hoje. Aqui, a gente vai substituir essa mochila por uma da Case Lógico. Gente, e o notebook? Então vamos comigo pagar? A gente vem, ó. Vou mostrar pra você o notebook da Dell que eu comprei, o notebook gamer, que aqui custa aproximadamente 5 mil reais. E no Brasil, no mínimo, no mínimo, 7 mil reais. Tá aqui o valor, ó. 5.600 reais o valor total. Então a gente vai pagar. Pagamento realizado. Agora, vamos lá retirar o produto. Então vamos retirar o produto, lembrando que o próprio final já é o local de teste. Comprou, testou o produto. Esse primeiro produto que eu vou mostrar pra vocês aqui, ele tem 25 anos de garantia. Sabia disso, amor? A mochila? Olha que mochila linda, gente. Cara, vários compartimentos do que eu preciso pra trabalhar, facilitar a minha vida. Olha só o material que tem dentro dela aqui. Mas esse bolso, e aqui dentro, olha quantas coisas pra quem é influência. Posso colocar carregador, colocar, né, tudo que eu preciso. Posso colocar a garrafinha d'água aqui do lado, se eu quiser. Posso deixar. Ela tem como se fosse um bolso aqui. Aqui ela também tem, pra gente colocar na malinha de avião, né, pra carregar. Alça, perdão. E o notebook, vou mostrar pra vocês ali. A máquina que eu comprei aqui, ó, é o modelo 5530, tela Full HD de 15.6 de 120 Hz, já é um i7 processador, com 8 GB de memória, 1 TB, placa NVIDIA GeForce, RTX 4050 de 6 GB de RAM, já vem com Windows 11, tá incluído aqui, Bluetooth, HDMI, e vamos abrir, porque eu não vou levar essa caixa toda, né? Produto novo que a gente tá adquirindo pra empresa, pra poder fazer as edições de vídeo. A equipe tá aumentando de editores. Olha o tamanho da fonte, gente, olha isso. Só pra você ter uma ideia de como é robusto isso aqui. Cabo de energia. A Nisei, pessoal, é a número 1 em notebooks do Paraguai. Então essa caixa aqui, tem mais nada só pra me certificar, não preciso dela. Manual. Olha isso, ó, que computador lindo. A gente tem aqui todas as conectividades, já temos porta tipo C, HDMI, mais duas portas aqui. E aqui a gente pode testar ali. E o mais importante que eu quero saber... Aí, eu vi vantagem, hein? E aí, o que vocês acharam da accesão nova? Nossa, gostei da mochila, hein? Ó. Uma dica importante é sempre você testar os produtos. Então não custa nada, precisa da fonte, né? Pega aqui. O produto acendeu, só vamos ver se a tela vai chegar... Bom, tudo ok, né? Tudo ok. Aí depois é só pra procurar. Aí depois ali tem três meses de garantia. Três meses de garantia aqui, né? E no Brasil não, né? Não, só aqui. Tá, então três meses de garantia aqui. E se você gostou desse vídeo, compartilha. A Nisseia é a número 1 em notebooks aqui no Paraguai. Case Logic também. Adorei essa mochila. Vou fazer um vídeo rápido e curto dela pra você. 25 anos. Participe dos nossos grupos. Os links estão aqui na descrição desse vídeo. Assim eu ajudo você a fazer o seu roteiro de compras e o seu roteiro em Foz do Iguaçu. Vou ficando por aqui. Forte abraço. Tchau. E aí